Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a doce paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, bom dia, bom dia pra todos vocês. Ótima sexta-feira, os relógios marcam 7 horas da manhã aqui em São Paulo. E hoje o dia acordou lindo, lindo porque Jesus é aquele que nos faz feliz, nos faz alegre. Talvez você poderia desfrutar de uma casa confortável, dinheiro no banco, uma boa saúde. Mas se Jesus não estivesse na sua vida, você seria infeliz. Mas a presença do Senhor traz felicidade. A Bíblia diz que a alegria do Senhor em nós é a nossa força. E já nesta sexta-feira eu quero orar com todos vocês crendo que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Ele cuida de nós. Você que está aí do outro lado, Salmos 12, verso 5 diz, Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, segurança a quem por ela suspira. O Senhor se levanta a favor dos necessitados. O Senhor se levanta a favor daquele que aparentemente não tem ninguém por Ele. Quem sabe nessa manhã você não pode contar com muitos braços para te ajudar, ou um apoio simbólico para te motivar. Mas se você depositar a sua confiança em Deus, o que está escrito em Filipenses 4, 13, todas as coisas nós podemos em quem nos fortalece. Nós podemos enfrentar a calúnia, nós podemos enfrentar às vezes uma porta fechada, nós podemos enfrentar às vezes uma enfermidade, porque a nossa base não está nas coisas que nós olhamos, mas está na nossa fé em Cristo. Feche os seus olhos, vamos clamar a Deus nesta manhã. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus vivo, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de amor, Deus de poder, Deus de bondade. Ó Deus maravilhoso, ó Deus vivo, Deus que faz, Deus que opera, Deus que trabalha. Senhor Jesus, em Tua presença eu me coloco nesta hora para Te agradecer pelo Seu cuidado, para Te agradecer pelo Teu amor, para Te agradecer pela Tua graça, para Te agradecer pela Tua bondade, pela Sua misericórdia, para Te agradecer, meu Pai, pelos livramentos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Neste momento nós entramos em oração, ó Pai, juntamente com todos os nossos queridos ouvintes, juntamente com todos os nossos queridos irmãos, meu Pai, que neste momento estão orando a Deus conosco, que estão orando a Deus conosco, meu Pai, porque sabem que o Senhor pode todas as coisas, sabem que o Senhor tem poder, meu Pai, de operar maravilhas, sabem que o Senhor tem poder de operar sinais, sabem que o Senhor tem poder de operar sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, nós cremos em milagre. Meu Deus, nós cremos nos milagres do Senhor. Nós cremos na cura do Espírito Santo. Nós cremos na libertação, ó Pai. Nós cremos na transformação que vem do Senhor. Meu Deus, assim como Namã foi curado daquela lepra, e ele mergulhou sete vezes no Jordão, e ele foi curado daquele mal. Senhor, nós mergulhamos a nossa vida agora em oração. Nós mergulhamos a nossa vida agora em jejum, em consagração. Nós mergulhamos a nossa vida diante do altar do Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa purificar as nossas fraquezas, purificar os nossos pecados, purificar as nossas iniquidades, purificar tudo, meu Pai, que nós temos feito, falado, e quem sabe o mal ainda persiste em nossas vidas, seja no nosso coração, seja na nossa mente, seja no nosso proceder. Ó meu Deus, assim como o Senhor tirou aquela lepra de Namã, tira, Senhor, essas coisinhas que nos atrapalham, essas coisinhas que nos tornam vulneráveis, que nos faz pecar, que nos faz transgredir a sua lei, que nos faz abandonar, Senhor, os teus preceitos. Nós oramos ao Senhor agora, e nós te pedimos, ó Pai, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, nós não queremos estar no pecado, porque ainda que a nossa natureza é pecaminosa, nós temos o Espírito Santo, que nos santifica na sua verdade, pois a sua palavra é a verdade. Meu Deus, venha salvar as almas neste momento, quantas almas sofrendo, meu Pai, porque não conhece a Tua Palavra, quantas almas sofrendo, porque não conhece os caminhos do Senhor, quantas almas sofrendo, meu Pai, porque não conhece, Senhor, a Tua verdade, estão cegos no Seu entendimento, estão cegos na Sua vida de pecado, de mentira, de engano, e nós queremos pedir ao Senhor agora, que o Senhor venha visitar, meu Deus, a cada irmão, Senhor, visitar a cada irmã, Senhor, que está agora desviados, afastados, aqueles que estão longe dos propósitos do Senhor, visita esta jovem, Pai, que anda pelas ruas, meu Deus, no crack, na cocaína, na prostituição, meu Deus, que usa o Seu corpo, para usar, meu Pai, para a prostituição, para as drogas, para a imoralidade, salve as almas, meu Pai, quantos estão descendo ao inferno, mas a porta da graça ainda está aberta, o Senhor veio salvar o que se havia perdido, porque não necessita de médico, aqueles que são sãos, mas os doentes, ó Pai, salva na nossa rua, os nossos vizinhos, salva os nossos parentes, salva, Senhor, os filhos dos nossos irmãos em Cristo, o marido, a família, salva, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, pois está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a nossa família precisa, Senhor, os nossos amigos precisam, nós precisamos, ó Pai, de sermos alcançados pelo Teu poder, nós precisamos ser alcançados pela Tua graça, meu Pai, nós precisamos ser alcançados pela Tua misericórdia, coloca, Senhor Jesus, as Tuas mãos, e ajude, ó Deus, esta pessoa, ajude, ó Deus, esta família, ajude, ó Deus, este lar e toda esta casa, ajuda esta pessoa, meu Pai, que está sofrendo, Senhor, liberta os nossos familiares, é tão triste, meu Pai, olhar para um filho nas drogas, olhar para um irmão no álcool, olhar para um marido nos jogos, olhar para uma filha, e saber que Tão nova, já é escrava do diabo, meu Deus, entre em nossas casas, tenha misericórdia de nós, meu Pai, assim como o Senhor ouviu, ah, Senhor, o coração de Zaqueu, e o Senhor disse, hoje veio, salvação a esta casa, porque este, é um filho de Abraão, que neste momento, Pai, a salvação do Senhor, entre dentro da minha casa, entre, Senhor, salvando os meus primos, os meus tios, salvando, Senhor, aqueles meus familiares, que eu não vejo há tanto tempo, e nem sei que são família minha, Pai, visita eles agora, visita essa minha irmã, Senhor, que a sua família está aprofundada, em uma crença religiosa, e essa crença, é maligna, é diabólica, é satânica, meu Deus, lava a nossa casa, com os rios purificadores, está escrito, que há um rio, cujas correntes, alegram a cidade de Deus, o santuário, das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, e não será abalada, oh, meu Deus, traga a sua salvação, na nossa família, traga a sua salvação, na nossa casa, traga a sua salvação, em nosso lar, traga a sua salvação, em nossas vidas, meu Pai, nós queremos ser tocados, pelo teu Espírito, regenerados, pela tua palavra, queremos ser abençoados, segundo a graça, o favor, a bondade, segundo a misericórdia, do Senhor, oh, meu Deus, abençoa-nos profundamente, oh, meu Deus, abençoe-nos, de uma forma maravilhosa, venha curar os enfermos, venha curar os doentes, venha neste momento, Pai, ressuscitar os mortos espirituais, Senhor, visita os nossos irmãos, que estão enfermos, aí dentro deste lar, desta casa, quantos são doentes, Senhor, e tem até um enfermeiro, uma enfermeira em casa, para cuidar, ou a própria família, meu Pai, é que cuida deste homem, lhe dando remédio, cuidando da sua higiene pessoal, tratando com amor e com carinho, Senhor, visita os enfermos, é o Senhor que pode curar o sangue, é o Senhor que pode curar, Senhor, os ossos, os nervos, o Senhor que pode curar a todos, é o Senhor que pode repreender demônios, repreender laços, repreender embaraços, coloque as Tuas mãos neste momento, Senhor, para libertar esta pessoa, coloque as Tuas mãos neste momento, para curar deste câncer, Senhor, deste vírus, meu Deus, essa pessoa que está sofrendo, fazendo hemodiálise, sofrendo, fazendo a quimioterapia, radioterapia, fazendo, meu Deus, tantos exames, sem, Senhor, conseguir receber, meu Pai, o diagnóstico certo, cura esta pessoa, que já fez uma tomografia, já fez uma ressonância magnética, essa pessoa que já fez, meu Pai, todos os tratamentos, e até agora, a enfermidade dessa pessoa, se torna uma enfermidade, Senhor, para os homens, até difíceis de ser resolvida, mas para o Senhor, não há nada impossível, Tu és o Deus que pode, Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que governa, que ordena, Tu és o Deus que manda e que desmanda, arranque agora esta doença, a doença no corpo deste bebezinho, a doença no corpo desta criancinha, a doença no corpo desta mulher, Senhor, toca agora na tiroide, toca agora na pressão, toca no coração, toca agora no organismo, toca agora no colesterol, Senhor, no sangue desta pessoa, toda normalidade, tem misericórdia, Senhor, meu Deus, eu oro pelos irmãos, que estão aqui orando agora, são valentes do Senhor, são preciosos aos Teus olhos, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres, dotados, de um discernimento, tão grande, dotados de um discernimento, extraordinário, porque esta pessoa, meu Pai, ela olha para si mesma, e ela percebe, meu Deus, que ela precisa orar, que ela precisa jejuar, que essa guerra, não é dada, Senhor, não é ganha nas mãos, e não é ganha também, Senhor, meu Deus, no braço, mas essa guerra, é ganha, Senhor, através da oração, oh Deus de poder, oh Deus de maravilha, o Senhor é poderoso na batalha, o Senhor é poderoso na guerra, o Senhor é poderoso na peleja, entra, meu Senhor, com a provisão, entra, meu Senhor, com a provisão do Deus vivo, venha trazer maravilhas, venha trazer, para a vida desta pessoa, milagres, venha trazer cura, restauração, Senhor, essa pessoa, que está buscando, uma causa judicial, que tem uma causa, meu Pai, que o homem, não pode fazer nada, estende as suas mãos, oh Pai, e toca-nos neste momento, toca-nos com as tuas mãos poderosas, é o Senhor, que abriu uma vermelho, é o Senhor, que fechou a boca dos leões, para Daniel, foi o Senhor, que não permitiu, com que a fornalha, matasse as arinhas, ananias e Misael, foi o Senhor, meu Pai, que recebeu o jejum de Esté, dando livramento aos judeus, foi o Senhor, que guardou a Paulo, quando estava diante dos inimigos mais ferozes, oh meu Deus, visita esta pessoa agora, tu és o Deus dos crentes, tu és o Deus do homem, da mulher que te clama, faça maravilhas, repreenda esta atuação de bruxaria, na casa desta mulher, repreenda estes demônios, que manifestam em objetos, repreenda estes demônios, que manifestam, através, meu Pai, de tantas coisas, visita a nossa casa, saia Satanás, saia Espírito da morte, expulsa a irmã, saia agora desta casa, saia agora desta moto, saia agora deste carro, deste caminhão, desta carreta, você que quer causar doenças, nesta pessoa, você que quer causar, nesta pessoa, até mesmo, Senhor, doenças, joga por terra estes demônios, ó Pai, operando na vida desta pessoa, operando neste lar, nesta casa, operando nesta família, Senhor, entra com providência, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar, nesta hora, repreenda este demônio, repreenda este demônio, esta muralha, esta barreira, Senhor, livre este homem, de capotar esta carreta, livre este homem, de bater este carro, livre este menino, Senhor, de sofrer acidente com esta moto, livra meu Pai, essa moça, de sofrer um acidente automobilístico, de trabalho, um acidente, Senhor, dentro da sua própria casa, acidente doméstico, ó meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, tem de compaixão do Teu povo, o Teu povo clama por misericórdia, o Teu povo clama por ajuda divina, o Teu povo clama pelo favor do Senhor, não deixa esta pessoa perecer, meu Pai, ó meu Deus, guarda nossas vidas, nós estamos na mira de Satanás, nós estamos na mira do inferno, mas sabemos, ó Pai, que aquele que nos chamou, já nos alistou para a batalha, aquele que nos chamou, já nos alistou para a guerra, maior é o que está conosco, do que o que está contra nós, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso ajudador, meu Deus, ajuda essa irmã, Pai, que precisa de uma porta de emprego para o filho, ajuda essa irmã, meu Pai, que precisa de uma porta de emprego para essa filha, essa pessoa que precisa fazer um exame, precisa fazer uma cirurgia, essa pessoa que precisa pagar o aluguel deste mês, essa pessoa, meu Pai, que tem uma dívida alta, ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, porque nós não somos nada, nós somos tão pequenos, ó Pai, e o nosso valor, vem do Senhor, para as nossas vidas, o diabo quer ver a nossa derrota, a nossa desgraça, a nossa destruição, mas nós entregamos, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada pessoa, sustentando, dando força, dando escape, dando livramento, nós cremos na cura, nós cremos na saúde, nós cremos na proteção, nós cremos na provisão do Senhor, guarde as nossas vidas, ó Deus, guarde a vida deste ouvinte, abençoa, meu Pai, todos os irmãos que oram conosco, de uma cidade a outra, de um país a outro, que estão nos lugares mais remotos, ó Pai, que o Senhor venha visitar eles, quantos irmãos, meu Pai, que estão agora, precisando de um milagre, e o Senhor é um milagre, para estes irmãos, o Senhor é a cura, para estes irmãos, o Senhor é a restauração, do corpo, da alma, do Espírito, o Senhor é a nossa torre forte, meu Pai, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, queridos ouvintes, e amados irmãos, eu quero neste momento, deixar uma palavra de Deus, para todos vocês, que está aqui no livro de, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, verso 17, você que tem a Bíblia, abra comigo, Daniel 9, 17, diz assim, agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração, do teu servo, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário, assolado, faz resplandecer, o teu rosto, por amor do Senhor, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve, abra os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade, que é chamada, pelo seu nome, porque não lançamos, as nossas súplicas, perante a face, fiados, em nossa justiça, mas em tuas, muitas misericórdias, ó Senhor, ouve, ó Senhor, e perdoa, ó Senhor, atende-nos, e opera, sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo, se chama, pelo teu nome, aqui fala, sobre, a oração de Daniel, quando, Daniel, ele, começa a se humilhar, diante de Deus, pela nação de Jerusalém, e a Bíblia diz, que, naqueles dias, o inimigo, se levantou, e o príncipe das trevas, impediu, o clamor de Daniel, Daniel, na verdade, já foi respondido, desde o primeiro dia, mas, a palavra do Senhor, diz que, naquele momento, naquele instante, houve batalha, no céu, e a oração, de Daniel, estava, sendo travada, por uma legião, espiritual, nas regiões, da maldade, e então, quando, Gabriel, porque Gabriel, não é anjo de peleja, Gabriel, é anjo mensageiro, Gabriel, veio para trazer, a mensagem, e a Bíblia, vai dizer, que, estava uma grande guerra, mas, o Senhor, enviou Miguel, e, a palavra do Senhor, vai dizer, que houve batalha, no céu, e o anjo, disse, Daniel, homem, muito amado, homem, muito desejado, desde os primeiros dias, desde o primeiro dia, que você aplicou, o teu coração, em buscar a Deus, são ouvidas, as tuas palavras, agora, eu vim, para te responder, e eu sei, que, muitas pessoas, está tendo, batalha nos céus, porque, a sua oração, minha irmã, vai, destronar, Satanás, no meio da sua casa, a sua oração, vai fazer, as paredes, o inferno, tremer, mas, é, para isso, que Deus, está pelejando, por você, então, não pare de orar, porque, tem resposta, de Deus, vindo aí, para a sua casa, e para a sua vida, e a vitória, é sua, em nome, de Jesus Cristo, que Deus, abençoe a todos, irmãos, tem pessoas, perguntando, qual igreja, eu faço parte, eu sou membro, da igreja, pentecostal, Deus e amor, membro, da igreja, pentecostal, Deus e amor, desde os meus, 12 anos de idade, e, graças a Deus, é uma igreja, maravilhosa, não é melhor, do que a de ninguém, até porque, Deus, ele, trata, não é com placas, de igreja, mas ele trata, com corpo, alma, espírito, né, então, eu sou da igreja, pentecostal, Deus e amor, atualmente, sirva a Deus, e, é isso, que Deus abençoe, eu não coloco o emblema, aqui, da nossa igreja, até porque, às vezes, as pessoas, fazem tantas coisas, irmãos, nos seus canais, e lá, tem o emblema, da igreja dele, e, às vezes, a igreja dele, não pode responder, pelas atitudes, erradas, dele, não é verdade, então, quando você coloca, o emblema, da sua igreja, no seu Facebook, ou no seu Instagram, ou em qualquer coisa, pessoal sua, lembre-se, que toda atitude, que você fizer, vai refletir, na sua igreja, então, eu achei melhor, é, não colocar nada, da minha igreja aqui, por quê? Porque, eu, Isabel, sou responsável, das minhas atitudes, então, eu acho, que se algum dia, eu falar, qualquer coisa aqui, eu tenho que ser adulto o suficiente, para reconhecer, que fui eu, e não as pessoas, não, irmã Isabel, Deus é amor, não sei o que, vocês entendem, o que eu estou falando, né? Então, tá bom, gente, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, um forte abraço, continue orando, porque a vitória é sua, e é minha, em nome de Jesus, e eu creio, que Deus vai nos abençoar, em nome de Jesus, fiquem com Deus. Amém.